Renato, Renato São Paulo. André, boa noite. Dos investimentos em renda fixa, o que me parece ter a melhor rentabilidade é o Tesouro Direto. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Tendo em consideração a conjuntura econômica, fica difícil decidir se a melhor opção para investimentos é o Tesouro Indexado a SEMIC ou IPCA. Qual a sua visão sobre essas duas possibilidades no atual contexto? Depois do Tesouro Direto, qual investimento de renda fixa tem a melhor rentabilidade? Bom, Renato, primeira coisa, eu preciso discordar de você. Não é discordar, é te informar uma outra situação, porque isso não está sujeito à concordância, isso é um fato que eu vou falar. O Tesouro Direto não é a melhor alternativa de investimento de renda fixa, ele é melhor do que a poupança. Por quê? Porque dentro dos investimentos existe uma coisa chamada risco, relação de risco-retorno. Então, em toda a relação de risco-retorno de produtos de renda fixa, se um produto tem um risco um pouco maior do que o outro, ele tem que dar uma rentabilidade melhor do que o outro. Então, se você olhar nessa escala, o que existe de menor risco no mercado são os ativos de renda fixa de emissão pública do governo federal, que são os títulos do Tesouro Direto. Então, os títulos de emissão bancária, como CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio das financeiras e outros instrumentos, eles obrigatoriamente têm que ter uma rentabilidade superior aos investimentos do Tesouro Direto. Não tem como ser diferente, porque senão ninguém compraria esses investimentos, mas sim compraria os títulos do Tesouro. Então, para você ter uma ideia, hoje, se você fala assim, mas eu vou comprar uma LFT, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Selic acompanha a Selic. Então, os custos operacionais do Tesouro vão abater a rentabilidade. Então, eu já fiz essa conta, tem um vídeo aí no canal sobre isso, tem um artigo no blog também, que dependendo de onde você compre, devido ao custo que a instituição te cobra, na verdade, esse título do Tesouro Selic, ele vai render entre 94% e 98% do CDI. Então, você pega um fundo DI bom, razoável, e você vai ter 100%, 101%, 102% do CDI, você vai pegar um CDB de um banco menor, vai ter 103%, 104%. Então, todos esses produtos vão render mais que o Tesouro Selic. Os produtos prefixados, da mesma forma. Então, sempre o título privado vai render mais do que o título do Tesouro Direto. Então, quando você fala dos investimentos de curto prazo, com mais liquidez, pós-fixados, igual o Tesouro Selic, você sempre vai ter uma rentabilidade melhor no CDB ou no Fundo DI. Por que não é sempre? Por que não é sempre? Às vezes, por falta de informação, você acaba indo desinformado e pega um produto ruim. Isso pode acontecer. Mas, se você escolher bons produtos, a lógica, essa lógica prevalece e tem que prevalecer. A grande vantagem, a grande sacada, a grande coisa legal que eu acho do Tesouro Direto são aqueles investimentos de prazo mais longo, que são os investimentos ao treinamento do IPCA. Então, eles, por exemplo, nós estamos aqui em 2015, eles têm vencimento mais curto é 2019. Então, estamos falando de quatro anos. Então, nesse caso, o que acontece com esse título? Ele tem IPCA, mais uma taxa. Você não acha, para esses mesmos prazos, títulos de emissão bancária atrelados ao IPCA. Então, você não vai muito comparar com eles. Aí, ele fica já diferenciado. O que você acha, normalmente, no mercado, são as debêntures, que são títulos de emissão privada de empresas, não de bancos, de empresas, e aí não tem a garantia do FGC. Então, elas acabam tendo um componente de risco mais alto, mas elas dão uma rentabilidade melhor do que o Tesouro NTNB, com certeza. Porém, como elas estão fora do FGC, muita gente prefere pegar isso e fazer uma composição com o Tesouro, com a NTNB, que é para ter um nível de controle da carteira. Então, isso é legal. Com relação ao cenário, quando você fala assim, é indexado Selic ou IPCA? Na verdade, observe que os títulos atrelados ao IPCA são títulos longos. Os títulos atrelados à Selic, eles, embora também 2021 e tal, eles não têm oscilação de risco. Então, eles cumprem um papel numa carteira de investimentos, justamente para aquele dinheiro que talvez você possa precisar, num caso de emergência, ou mesmo deixar ali disponível para outras oportunidades que você possa ter. Então, é um dinheiro mais líquido. Então, você não pode ter uma carteira só com o IPCA, porque a carteira de longo prazo, o Tesouro Longo Prazo, por exemplo, se você contratar um título de IPCA, IPCA mais 6,8% ao ano, do dia que você comprou até na data de vencimento, ele vai te pagar isso aí. Só que nesse trajeto daqui até lá, ele vai oscilar. Em muitos momentos, ele pode até ter rentabilidade negativa. Então, você não pode ter todo o seu título IPCA, porque se você precisar do dinheiro, pode ser que você resgate com prejuízo. Então, esse que é o ponto. Então, qual que nós vamos ter? Nós temos que ter os dois. Nós temos que ter os dois. O capital posicionado mais de longo prazo vai estar no IPCA, e o capital mais de curto prazo vai estar aqui, posso fixar no Selic, mas não no Tesouro Selic. Tem outras opções aí, um pouco melhores do que ele, pela questão do risco-retorno que eu mencionei antes. Perfeito?